E aí, claro, tem que conversar com eles para parar com essas pizzaradas aí, né? Não, a minha dona já tirou tudo. Isso. Já conversou com ela, já estou na sala mais saladinha. Sim, é, tem que ser. Aí é bonito de ver. Tá bom, dona Daniela? Não, tá bom, meus médicos abençoados que Deus preparou e enviou para mim já. Ah, acho que faz um ano, acho que, ou dois, não sei se tem rádio, que não foi casualmente. Se for com certeza, foi dirigida por Deus para ligar e achar vocês, né? Ó, viu, Deli? Eu vou dar um recadinho. Vocês são os anjos do Senhor. Você viu, Deli? Desculpa de me interromper, antes que eu esqueça. Você vai lá no dia 31, não abrange? Ah, eu estou com muita vontade de ir. Porque é o seguinte, nós vamos pegar os ouvintes para contar alguma experiência lá. Não vai ser coisa muito demorada, mas você pode contar a tua experiência lá. Bom, o Seu Paulo já viu, né, Seu Paulo? É. Eu já estive aqui na minha casa. Então, aí vamos pegar as pequenininhas, tá? Sabe qual é a experiência que eu tenho também? É, dentro... É que eu não consigo engordar agora. Ah, é? Eu estou com 46 e 800. Mas não é medo engordar, mas também eu não posso comer mais do que eu comia antes. É, mas você toma, você toma pouquinha caloria, né? Não, mas é melhor ser magro do que ser gordinho. Olha a situação aí da sua neta. Oi, Deli. Seu Paulo, de Maurício, né? Oi, isso. Mas se eu for tentar comer, você diz, ah, eu vou comer bastante. O que é isso? Eu tenho que comer, eu quero engordar. Ai, não aguentei. Ah. Não aguentei. Mas e a 31, a gente aguarda você lá. Eu falo assim, então eu vou ter que continuar assim, se Deus mandou esses médicos abençoados para mim, o que é que eu tenho que... Que reclamar. Não, eu quero dizer alguma coisa. É, exatamente. Eu tenho que ser contigo, agora eu me direitinho, né? É, isso aí. Então tá bom. Tá bom, Deli. Um bom fim de semana para todos vocês, né? Obrigado. Obrigado, Deli. Com muita paz, que Deus abençoe e guarde mesmo. Olha, porque eu saí numa rua hoje e voltei, ó. Coisinho. Coisinho naquela base. Mas tá viva aí, tá bom. Aí tá bem. E olha que eu vim dando glória a Deus. Cheguei lá no restaurante do meu sobrinho. Nossa, sabe o que aconteceu? Olha, presidente, olha, glória a Deus por isso. Eu tô aqui inteirinho, não tô nada quebrado. Eu tô com a minha cara bem no lugar. E se eu tivesse quebrado o óculos, quebrado o dente... Como é que eu ia chegar pra em casa, banguela, cega, tudo ensalhada? É verdade. Glória a Deus que eu tô inteirinha. Do pior que poderia ter acontecido, ainda aconteceu o menor, né? Então... Um abraço pra você, querida. Tudo nós temos que dar graças a Deus, né? Isso mesmo, Deli. Ó, que Deus abençoe vocês, anjos de Deus. Fiquem com Deus, Deli. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Vamos ouvir uma mensagem aí importante, vai para os nossos ouvintes do Saúde Total. E também nos damos dificuldades em formar um padrão. Primeiro lugar em poluição, não só os animais. E não bate os carros, tudo. Olha aqui, ó. Por outro lado, tem muita gente suando a camisa, ralando, que não decola na vida. Nossa. Assim, tramagla um componente, mas não determina o sucesso. Quase comemos o planeta inteiro. Se a fórmula, talento e persistência não garantem sucesso, ele, o descobridor de uma das invenções que até hoje influenciam o estilo de vida de todos, a teoria da relatividade. Você já pensou, mas o cara deve sentar de vez. O que explica o sucesso é a inteligência? Existem...